Durante esse episódio eu vou te mostrar a minha estratégia de investimento e como você poderá se beneficiar dela. Vou te mostrar também os prováveis erros que você está cometendo na sua vida como investidor e também irei te mostrar as oportunidades que 2023 irá criar. O que de fato você tem que deixar de lado na sua vida são as desculpas. Ou você tem desculpas ou você tem resultado ao longo da sua vida. E se a falta de conhecimento é o que te impede de alcançar os resultados que você deseja para a sua vida, pode ficar tranquilo. Assim como eu já ajudei milhares de outros alunos, você agora também fará parte da comunidade do conhecimento. Aquelas pessoas que fará de 2023 o ano mais próspero da sua vida. Todo mundo deseja um dia viver de dividendos, mas como tornar esse objetivo possível sem uma estratégia? Você precisa de fato fugir do efeito manada e parar de acompanhar o mercado por boatos. Aqui na comunidade do conhecimento nós nos apegamos aos fatos e assim tomamos as nossas decisões. Seja de compra ou de venda de ativos. Aportar de forma aleatória é de fato brincar com seu dinheiro e assim aumentar demais os seus riscos em bolsa de valores. O que de fato também não dá é anular 100% dos seus riscos em investir o seu dinheiro. Mas com estratégia e conhecimento aliados ao longo do tempo, você consegue minimizá-los e assim ser totalmente assertivo nos seus resultados. O que eu vou te passar aqui agora é a estratégia que eu desenhei para 2023. Com todo esse cenário econômico e político totalmente instável, o que eu pontuei foi uma carteira com renda fixa, fundos imobiliários e investimento no exterior. Utilizando essa estratégia ao longo de 2023, eu posso te garantir, você terá um ano extremamente próspero financeiramente. Para começarmos, a nossa estratégia para investimento em renda fixa deve se pautar em dois pontos. O primeiro é a reserva de emergência e o segundo, objetivos de curto e médio prazo. Como eu já falei em episódios anteriores, não é possível a gente comparar de fato renda fixa com renda variável. Na renda fixa, a gente deve deixar de fato o dinheiro que a gente irá precisar em um momento de emergência e para os nossos objetivos. E de fato, o melhor lugar para você deixar esse dinheiro é no Tesouro Selic. O Tesouro Selic, para quem não sabe, é o investimento mais seguro do Brasil. Muito mais do que qualquer poupança ou qualquer CDB de banco. O Tesouro Selic é você emprestar dinheiro para o governo e ele te retornar esse dinheiro pela Selic ao longo do tempo. Os riscos são muito baixos em você não ter esse retorno de dinheiro, visto que, para a Selic não te retornar esse dinheiro, o país precisaria estar quebrado. É muito mais simples e mais fácil um banco quebrar do que um país do tamanho do Brasil. A nossa estratégia se pauta aqui em renda fixa e bolsa de valores. Para ficar muito mais claro, a nossa carteira aqui, eu deixei de fora a parte de renda fixa. Então, fica a consideração de que tudo de renda fixa ficou fora da nossa estratégia de investimento. Para a gente começar, como eu dividi a nossa carteira aqui? 80% em investimentos aqui no Brasil em imóveis em fundos imobiliários e 20% em investimento no exterior. Eu estou partindo do pressuposto que você já tem a sua reserva de emergência, já tem aí o seu dinheiro fora de tudo isso para os seus objetivos de curto e médio prazo. E o 100% desse patrimônio será investido em bolsa de valores. A nossa carteira de fundos imobiliários, que compõe 80% do valor destinado à bolsa de valores, ela é dividida em duas classes. A primeira classe, ela está muito ligada a ganho de dividendo mais resiliência. Ou seja, são aqueles segmentos mais conhecidos em mercado. Aqueles segmentos que, historicamente, sempre se mostraram muito fortes e muito à prova de crise. A segunda parte está em ganho de capital. Nessa parte, eu deixei aqueles fundos imobiliários de segmentos que eu considero promissores para 2023. Então, dentro da nossa carteira de fundos imobiliários, a gente tem duas estratégias diferentes. Para a gente começar a parte de dividendos, mas resiliência, que são aqueles fundos imobiliários de fato, que já tem mais histórico no mercado, eu separei dos 80% total dos fundos imobiliários, 40% para essa parte da estratégia de fundos imobiliários. E desses 40%, 15% estão em galpões logísticos. Galpões logísticos que estão mostrando cada vez mais força ao longo dos últimos anos e que, com certeza, continuarão crescendo para os próximos anos. Quero destacar aqui alguns exemplos. HGLG, XPLG, BTLG11 são três exemplos de fundos imobiliários de galpão logístico que eu destaco para 2023. Um outro segmento que compõe essa parte também são os shopping centers. 10% da carteira ficará em shopping center. Atualmente, é um segmento extremamente descontado. Desde o início da pandemia do COVID, é um segmento que ainda não começou a ser negociado acima do seu valor patrimonial. É possível comprar excelentes fundos de shopping com um grande desconto. Outro ponto de destaque para a shopping center é que sempre se mostrou um segmento muito forte em mercado. O brasileiro em si gosta bastante desse tipo de imóvel e frequenta cada vez mais esses imóveis. Quero deixar como destaque aqui XPML11, HGBS11 e VISC11. Três fundos imobiliários de shopping center. Agora, as lajes corporativas também farão parte desse segmento. 5% do patrimônio nesse tipo de segmento de fundo imobiliário que ainda está em processo de recuperação. Processo esse muito mais lento do que a do shopping center. Por isso, também conseguimos grandes descontos em cima desses imóveis corporativos que em 2023 provavelmente terão uma queda na sua vacância, aumento do dividendo e, consequentemente, valorização das suas cotas. Deixo aqui como destaque o HGRE11 e o PVBI11. Outro segmento que não ficará de fora é o segmento de varejo. O varejo no Brasil, principalmente focado em hipermercados, sempre se mostrou muito resiliente. Mesmo nos momentos mais críticos de pandemia no país, por ser um comércio que não fechou em momento algum, esses foram fundos imobiliários que mantiveram seu patamar de dividendo ao longo dos anos. E provavelmente, nos próximos anos, continuarão a ser esse tipo de fundo imobiliário extremamente resiliente, visto que os seus contratos são muito longos. Dentro de hipermercados, temos contratos de 10, 20, 30 e até 40 anos, o que dá uma margem de segurança muito forte também para o investidor. Deixo 5% da nossa carteira de investimentos para 2023 nesse tipo de segmento. E para fechar essa primeira parte de fundos imobiliários, um outro segmento que de fato carrega a economia brasileira que não dá para ficar de fora é o segmento agro. O agronegócio corresponde a um terço do PIB nacional. Dessa forma, a gente tem que ter parte do nosso patrimônio também em agro. Destaco aqui o fundo RZTR11. São 14 propriedades rurais com contratos de longo prazo, de mais de 10 anos, e que traz um retorno em dividendos bem interessante aos cotistas. 5% do patrimônio da nossa carteira fica em agronegócio. Agora vamos para a segunda parte da nossa carteira de fundos imobiliários. É nessa parte aqui que deixamos os três segmentos que eu destaquei no episódio anterior sobre fundos imobiliários e bons segmentos para 2023. Essa é a parte, principalmente, lógico, que a gente vai ter o recebimento de dividendos, mas o ganho de capital tende a ser muito forte nessa parte também. Para começar, os fundos imobiliários de papel, aqueles fundos atrelados a financiamento imobiliário, eles detêm 20% da nossa carteira. Eles detêm grande parte da nossa carteira, visto que o segmento de fundo de papel no mercado é um segmento muito grande e amplo. A gente tem diversas opções de fundos imobiliários de papel. Deixo aqui como destaque IRDM11, MXRF11 e DEVA11. Um outro segmento que eu destaquei bastante, como um dos três principais para 2023, é o segmento residencial. E aqui a gente tem algumas opções dentro do mercado. Como eu disse, nesse episódio que eu falei sobre os três segmentos, ainda é um mercado que está começando no nosso país. E para isso eu destaco aqui o TEGAR11, principalmente como um fundo de desenvolvimento. Foi esse exemplo que eu dei na aula anterior, mas esse é um fundo que vem se destacando ao longo dos últimos anos, trazendo realmente um bom dividendo aos seus cotistas e mostrando em mercado um bom trabalho da sua equipe de gestão. Para esse segmento eu separei 10% do nosso patrimônio. E para finalizar, a carteira de fundos imobiliários, o último segmento é o segmento educacional. Destaquei que o novo governo que irá assumir o Brasil é um governo que sempre incentivou a questão educacional da rede privada através do FIES. E ter participação nesse tipo de segmento pode ser muito benéfico a quem está investindo a partir de agora. Então eu destinei 10% do nosso patrimônio a esse segmento. Destaquei também, na aula que a gente falou sobre isso, o fundo RBED11. Também traz bons dividendos e é um fundo que, no meu ponto de vista, pode vir a crescer cada vez mais. E assim eu fecho os 80% do patrimônio de bolsa destinados a fundos imobiliários. Percebam como. Essa é uma carteira, de fato, bem diversificada. Uma carteira que vai te expor a vários imóveis, em várias localizações geográficas diferentes e alugadas para vários inquilinos diferentes. Essa é a diversificação ideal para te proteger, não só em 2023, mas ao longo dos próximos anos, ao longo das próximas décadas como investidor. Uma dúvida que você pode estar tendo nesse momento são quantos fundos imobiliários eu devo ter para compor uma estratégia como essa. No meu ponto de vista, ter uma carteira de 8 a 12 fundos imobiliários em uma estratégia como essa que eu acabei de te apresentar ela irá, de fato, te propiciar uma boa diversificação. Então, esse é um número que não é uma regra. Pode ser menos, pode ser um pouco mais, não tem nenhum problema. Mas se você ficar entre 8 a 12 fundos imobiliários você consegue contemplar muito bem essa estratégia que eu acabei de te demonstrar. Agora que eu já te falei sobre a renda fixa, a parte de fundos imobiliários, vamos falar sobre o investimento no exterior. O investimento no exterior é uma grande proteção ao seu patrimônio ao longo do tempo e no ano de 2023, ter parte do seu patrimônio fora do Brasil com toda certeza será um diferencial para qualquer investidor. Da nossa carteira de investimentos em Bolsa, eu destinei 80% para fundos imobiliários e 20% para investir fora em REITs americanos. Quero destacar aqui para vocês alguns dos principais segmentos que eu vejo nos REITs lá fora. Para a gente começar, a parte de infraestrutura é muito forte nos REITs. Outro segmento que também não dá para ficar de fora são os segmentos de data center dos REITs americanos. O segmento residencial e varejista também são outros de destaque. Além de tudo isso, o segmento logístico para REITs também é muito interessante. Os REITs americanos também possuem segmentos muito diferentes do que a gente vê aqui no Brasil, como REITs de cassino, REITs de exploração florestal, REITs residenciais e hospitalares, entre outros segmentos. Mas esses que eu te demonstrei no início, infraestrutura, data center, varejo e logístico são os principais do meu ponto de vista. Como exemplo de REITs, eu quero destacar alguns. O primeiro é um que eu já citei em um dos episódios aqui, o American Tower. Esse é um dos maiores REITs hoje na Bolsa americana. Ele é um REIT voltado para infraestrutura, principalmente para torres de comunicação. Esse é um REIT que tem imóveis em vários países e que há décadas vem entregando excelentes resultados a quem é acionista. Um outro REIT que, de fato, é bem interessante é o Equinix. Atualmente, ele é o maior REIT de data center na Bolsa americana. REIT esse que possui imóveis, inclusive, aqui no nosso país. Já na parte de varejo, eu quero destacar o REIT Income. Esse REIT que possui imóveis de varejo por todo o mundo, principalmente lojas da Amazon, lá nos Estados Unidos. É um REIT também que vem se destacando no cenário mundial. Para a parte de logística, eu quero destacar o STAG. Ele possui imóveis logísticos, industriais. Um grande ponto desse REIT é que ele paga dividendos mensais. Para quem não sabe, a maioria dos REITs pagam dividendos trimestrais e o STAG é o que mais se aproxima dos fundos imobiliários por trazer esse retorno mensalmente. Essa é a estratégia que eu preparei para 2023. Uma estratégia que eu vejo como muito benéfica e que, de fato, diversificará os seus investimentos. Não só em imóveis, mas também em empresas que investem nesse tipo de ativo. Fazendo isso, com toda certeza, 2023 tende a ser um ano muito próspero para a sua vida financeira. Essa nossa websérie já está quase no fim. Mas antes de eu encerrar esse episódio, eu quero te fazer um convite. Se você quer continuar comigo na comunidade do conhecimento, na comunidade das pessoas que faram diferença em 2023 e quer cada vez conteúdos ainda mais aprofundados, estratégias mais aprofundadas sobre investimentos em 2023, em 2023, presta atenção. Durante os dias 16 a 20 de janeiro, eu vou fazer um evento totalmente gratuito no qual eu te passarei um plano completo e muito mais aprofundado do que tudo que eu já te passei por aqui. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e fazer a sua inscrição gratuita. Eu estou te esperando nesse evento e por lá te passarei estratégias, como já disse, mais aprofundadas do que essa que eu vejo te passando aqui na websérie. Te espero no próximo episódio. Deixe aqui abaixo o seu comentário, o seu like, me fala tudo o que você está achando da nossa websérie. E até mais.